Oi galera, meu nome é Renan, se você for novo aqui no canal se inscreve aí, se você também curtir e achar que esse vídeo aqui merece o seu like aí, não esquece não, tá bom? Então deixa um like aí se você curtir esse vídeo aí, não precisa de ser agora, pode ser no final aí, tá bom? E faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, muito tempo mesmo. E eu vim jogar uma partida, gente, aqui no Mobile, tá ligado? Já tem muito tempo que eu não jogo, né? Gravei essa partidinha aí. E não sei se esse vídeo aqui vai ficar bom, né? Mas é isso aí, né? Entendeu? Então, muito tempo, papo de mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, se não já 3 anos já. Eu acho que já tem uns 3 anos, na verdade, que eu não jogo no Mobile, né? Desde quando eu comecei a fazer minhas lives aí. Eu acho que quase 3 anos, né? Então... E o intuito desse vídeo aqui é só eu jogar o mesmo, né? Pra vocês verem como é que eu tô. Olha esse cara aí, né? Pra vocês verem como é que eu tô dando muito capa no Mobile, né? Depois de... Quase 3 anos, né? Sem jogar, né? Olha quanto capa. Meu Deus, 39, 39. É que... Eu tô atirando na cabeça, só que a barra tá grudando no pé, rapaziada, tá ligado? Só que esse jogo é realmente bugado, né? Vocês sabem como é que ele é. O cara me matou aí, né? Mas... Acontece, né? Mas aí, gente, tipo assim, né? O intuito desse vídeo aqui, como eu tava falando, é mostrar pra vocês aí, né? Eu jogando. Eu já comprei esse telefone aqui, gente, pouco tempo atrás, né? Tenho usado ele. Baixei o Free Fire, pá, só que... Não cheguei a jogar nele, né? Até esse vídeo aí, né? Baixei e tal, baixei os pacotes, mas não cheguei a jogar nele, não, né? Essa daí foi umas... Acho que foi a minha segunda, terceira partida, né? Porque eu só entrei assim, arrumei o HUD. Mais ou menos da jeito que eu achei que eu ia, talvez, me adaptar. Não vou mentir pra vocês, né? Eu estranhei pra caraca aí. Quando fui jogar no Mobile. Né? Porque, tipo... Tu não tem mais aquela... Como é que se fala, né? Aquela... Agilidade com os dedos, né? Então, tipo assim... É isso aí, né? Vocês entenderam. Eu estranhei tudo, né? Segurando o telefone, não só porque... Né? Eu vim também nesse vídeo aqui, tipo assim, dizer algumas especificações desse... Telefone aqui, né? Tipo assim, que eu me fez comprar ele e tal, jogar. Não é fazendo publicidade dele daqui, não, né? Mas, se caso... Você quiser comprar, né? O nome dele é esse, né? King Kong 9. Da Kubot. Eu acho que é assim que se fala, né? A marca dele, né? Kubot. E... Tipo assim, algumas especificações dele assim, galera, que... Eu gostei. Foi o quê? Que, tipo assim... Ele... É 120 Hz na tela, né? Você pode mudar 60, 90 e 120. Eu posso jogar, né? Claro. Eu botei 120 de Hz na tela. E... Ele, tipo assim... Tem bastante memória RAM, rapaziada. Bastante memória RAM. Ele tem... 12 GB... É... Já dele. Ó esse capa, pega. O meu cara tava parado, né? O meu primeiro capa... Que eu dou no mobile. O primeiro capa que eu dou no mobile... De Alpi. E... Então, tipo assim, gente. Tem... Né? Que eu tava falando. 12 GB nele. Aí... Se você ligar... Uma opção nele, você não consegue jogar com 24 GB. É tipo... Eu acho que uma memória virtual. Não sei se é isso mesmo o nome, né? Mas acho que é uma coisa assim, né? Dá pra jogar com 24 GB. E acho que a memória... Né? Eu também liguei esse bagulhete pra poder jogar, né? Pá. E tipo assim, gente. O que me fez realmente assim mesmo... Com... Pra ele gostar, né? Pá. Porque... Eu vi que ele tinha uma bateria muito grande, tá ligado? Uma bateria de 10.600 mAh, tá ligado? Então... Minha experiência usando um telefone assim dia a dia... É que... Ele é um pouquinho pesado, mas dá pra acostumar, né? Agora, se você ficar segurando o telefone em pé, né? Sabe quando você bota o dedo... Mindinho da mão? Né? Apoiado, assim. O dedinho mindinho cansa muito rápido. Tá ligado? E... Basicamente é isso, rapaziada. Algumas coisinhas aí, né? Eu esqueci agora. Não fiz um roteiro aqui pra poder pegar e... Fazer esse vídeo aqui. Né? Mas pra vocês verem aí... E rirem, né? Dessa... E a estranha... Jogabilidade... Sem jogar no mobile durante muito tempo. Né? Isso aqui não foi as gameplays, né? Braba, 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 né? Mas... É isso, né? Se você chegou até aqui... Nessa parte aqui do vídeo, eu quero que você deixe um comentário aí. Tá ligado? O que você acha do vídeo. É... Pode falar que eu fui ruim. Pode falar que eu fui ruim nessa partida aí. Eu sei o que vocês vão falar. Tá? E... Tipo assim, gente. O vídeo que eu gravei... Ele tá... 1080, 60 FPS. Tá ligado? O jogo tá tipo assim... Eu não consegui arrumar um gravador... É... Que gravava... A 120 Hz. Tá ligado? Aí... Não ficou do jeito que eu queria assim... É mais... É mais pra vocês verem aí... Tipo assim... É... Eu gostei dele, cara. Tá ligado? Eu gostei. E... Dá pra jogar tranquilo assim... Na minha opinião. Rodando lisinho... Com os gráficos no Ultra aí... Com sombra. Eu tava jogando, gente... A 120 Hz na tela. Pra mim tava muito fluido, né? Mas no vídeo ficou 60 FPS. Então... Dá um aspecto... Eu... Eu vendo, né? Como eu jogava... E vendo no vídeo... Eu senti muita diferença. Tá ligado? Mas... É isso. Tá ligado? Comenta aí. Se você tá assistindo... Esse vídeo de manhã... De tarde, à noite... Deixa qualquer coisa nos comentários aí, tá gente? Que... Eu vou deixar um coraçãozinho aí... Nos comentários... De vocês. Sei lá. Comenta aí se você... Vai comprar esse... Ou se você pretende comprar um. Né? E, gente. Essa partida aí... Eu tava jogando... Eu tava muito ruim, gente. Não vou mentir não. Tava muito ruim. Tava estranhando tudo. Segurando a tela. O telefone também é pesado pra caramba. É pra poder jogar. Mas é questão de costume, tá ligado? E... Se eu não me engano... Acho que é 390 gramas, eu acho. O pesozinho dele, pá. Por causa da bateria, né? Que é muito... Dura pra caraca. Eu já cheguei a usar ele durante 3 dias sem botar no carregador, rapaziada. É claro que eu não joguei, né? Eu só fiquei usando, tipo... Instagram, né? Essas redes sociais, assim. E, galera... É basicamente isso aí. Tá ligado? Assista esse videozinho aí. Deixa um comentário. Curte. Se inscreve. Se quiser trocar uma ideia comigo, me chama lá no Instagram. É... Underline19FF. Beleza? Deixa eu ver outra coisa. Eu também tenho um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar, tá bom? E manda mensagem no Instagram lá. Que eu mando o link. Eu também faço live aqui todos os dias. Né, rapaziada? Geralmente eu começo a live 8 horas, assim, 8 e meia. No máximo ali, né? Quando eu dou uma atrasadinha, pá, demoro. Nesse exato momento que eu tô gravando esse video. É... 8 e 38 da manhã. Do dia 8 do 4. De 2024. Comenta aí o dia que você... Tá assistindo esse video aí. Comenta o dia, tá ligado? Pega o ZK, rapaziada. Pega. Também tem o meu servidor no Discord. Que de vez em quando, quando eu não tô por lá. Quando eu não tô fazendo live. Às vezes eu fico por lá. Trocando ideia com a galera. Às vezes eu fico botando música lá no Discord. Às vezes eu fico lá à toa, tá ligado? Né, quando... Eu tô realmente acessinado pra fazer. Às vezes eu fico por lá, tá ligado? Pega, rapaziada. Pega o ZK aí. Pega. Olha a gambiarra, gente. O que eu tô fazendo. Eu tô assistindo... Pra poder gravar esse video aqui pra vocês. Eu tô gravando áudio aqui pelo computador. Né? Porque eu tenho um aplicativo aqui que... Melhora um pouquinho assim a voz. E eu tô assistindo aqui pelo telefone. Por quê? Porque eu não consegui passar o video... Né? Pelo computador. Né? Pra mim poder narrar por cima. Então eu tô segurando aqui o telefone aqui assistindo aqui. Né? Por quê? Porque... O meu... Esse carregador, gente. Ele é a entrada dele. Na cabecinha lá, né? É tipo o C. Né? Não é USB. Aí... Como é que eu ia fazer? Eu não sei. Eu falei, ah... Vou ficar segurando aqui, né? Vou gravar só o áudio aqui no computador. E esse video aqui já tá chegando no final, rapaziada. Né? Vem assistir minhas lives aí. Né? Eu faço aqui todo dia. No... Y ou Tzinho, né? E também lá no Tic Teco, né? R19. UFC. Quem quiser seguir lá. Tô quase pegando... 10k, se não me engano, rapaziada. 10k lá. Acho que falta uns 1000, 1100 seguidores, mais ou menos. Olha esse cara que eu matei, rapaziada. Eu adoro essa briga de cego. Meu Deus do céu. Meu Deus. Pega esse capa, rapaziada. Meu Deus do céu. E aí, gente? Comenta aí. Comenta... Deixa eu ver. Booyah, se você acha que eu vou ganhar a partida. E comenta dois, se você acha que eu vou perder. E é assim, troca a vida de um... De um Zé Motinha. Pega. Sério, gente. Tipo assim, eu comprei o telefone assim, mais por causa da bateria, pá. Que eu achei muito grande, assim. Pra poder durar bastante tempo sem botar pra carregar, né? E tal. E o telefone me surpreendeu pra caraca, gente. O processador dele, rodando... Prefairzinho no Ultra aí, os gráficos no máximo possível aí. Gravando 1080p, 60fps. Eu não consegui no... No meu... Gravador aqui do telefone, né? Botar... 2K, né? Que eu queria gravar em 2K e... 120 de FPS, né? Pra ficar... Qualidade maneirinha, pá. Mas não consegui, gente. Aí... Né? Mas eu acho que pra assistir tá maneirinho, né, gente? Né? E aí? Será que eu volto e eu... Eu vou tentar, gente. Se eu conseguir, né? Gravar... Videozinho assim, de vez em quando, no mobile. Nem que seja... Uma vez, duas vezes por mês. Aí eu vou tentar postar, né? Se vocês curtem... Se vocês quiserem, vocês comentem aí, entendeu? Eu vou tentar voltar a aprender, né? Porque... É muito estranho, gente. Pra vocês, assim... Eu vou mentir, não. Estranhei tudo. Então... Essa foi a partida aí, gente. Que eu só fiquei rondoando mesmo, tá ligado? Fiquei pra cá, zoando aí. E... Deixa eu ver aqui, hein. O vídeo já tá chegando no final, hein, rapaziada. Dois minutinhos pra acabar aí. Eu não sei como é que eu vou acabar esse vídeo aí. Então, só fiquem aí e comenta, tá ligado? Do Buia, se você acha que eu vou ganhar. E... Comenta dois. Se você acha que eu vou perder, tá ligado? Acho que foi isso, né? Que eu falei antes. Essa é a hora, gente. Eu tava esperando, né? Os caras descer. Parece que os três tavam lá em cima. Parece que os três tavam ali em cima, tretando ali. Pai, eu fiquei rondoando ali, esperando eles virem pro aberto. Porque a safe fechou pra mim. Aí não... A safe não fechava nunca. Faltava sete segundos, mas parecia sete anos. Ah, eu fiquei assim, rodando em círculo, rodando em círculo. Sabe aquele episódio, rapaziada, do Todo Mundo Beu, o Cris? Que... É o Cris, né, gente? Que... Que ganhou uma bike. Aí ele pode andar de bicicleta lá. Só que ele só pode ficar andando em círculo, tá ligado? Naquela parte daquela vaga daquele carro lá. Então, boa. Era eu, rapaziada, de meu Deus do céu. Olha esse daí, ó. Olha esse daí, ó. Esse daí foi esperto. Nessa hora eu achei que ele ia subir na minha moto. Não subiu não, rapaziada. Achei que ele fosse subir, ele não subiu. Os caras ficam em choque, saem correndo. Esse daí não foi o que atropelou ele, rapaziada. Vocês viram, né? Ele que se jogou em cima da minha moto. Essa parte eu não me lembro. Meu Deus do céu. O cara deve ter ficado boado, hein, rapaziada? Aí essa parte eu acho que me mataram na granada, não me lembro. Bom, quem digitou dois, acertou aí, né, rapaziada? Tamo junto, é nóis. E vem pra minha live aí. Tamo junto, falow, fui! Até o próximo vídeo, quem sabe? Tchau, tchau.